Agora o bicho vai perder Tô chegando em Ibex, tô chegando em Edbis Pode parar com essa história de se fazer minha defesa Porque eu tô chegando em Ibex, pode parar com essa marra, pode parar com isso Tudo a bobeira não, cê tá na minha mão, segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão, mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Trofa de emitir o seguro, não é comigo, pega geral, também vai pegar você Trofa de emitir o seguro de ruer, pega um pega geral e também vai pegar você Trofa de emitir o seguro de ruer, pega um pega geral e também vai pegar você Trofa de emitir o seguro de ruer, pega um pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, no segundo e vou passar Chega de repente, vai ter diferença Só na minha frente, só na minha frente, meu irmão Não, não vem com isso não Tô chegando é de ladrão, porque quando eu pego, eu levo pela mão Não mando recorde, eu mando a contra mão Junta a bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Que coisa, que coisa, que mata, tem que ir pra lá ver, sofrer e não pra ter uma colônia velha Eu tô me deixando, parabéns, tô me promovendo Tô me promovendo, parabéns Minoria, que minoria? Dá exemplo de minoria Negro, qual a diferença é minha pro negro? Qual a diferença é minha pro negro? Me diga, ele aí chegou na como? O Obama chegou na como? Prevê nenhuma, que defesa? O que que o negro tá sofrendo agora Pra que a gente possa melhorar com o projeto aqui? Por que que um cearense, um nordestino Tem que ter menos direito que um afrodescendente? Eles não são sofridos também? O que que é? Dura um de concreto! Ou bom de derrubar? É de rua, e a pau vai quebrar! Tropa de Elite! Ouço duro de rainha! Pega o pega geral! Também vai pegar você! Tropa de Elite! Ouço duro de業! Pega o pega geral! Tamme vai pegar você! Tropa de Elite! Ouço duro de rainha! Pega o pega geral! Tamme vai pegar você! Europa de Elite! Osso duro de ruer Pega um, pega geral Também vai pegar Fogo, 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 fogo Vai pegar você Vai pegar você Tá de bobeira